Eu sempre gostei de números, matemática, lógica. Mas descobri algo que me deixa muito mais motivado, feliz, emocionado. Pessoas. Olá, eu me chamo Daniel Uchoa. E eu sou Amanda Uchoa. E nós somos Imperiais 3 Stars Inundê. Eu sou morador da cidade de Manaus, no Amazonas, nascido e criado nessa terra incrível. E minha infância foi como de qualquer criança comum da minha época. Brinquei bastante na rua, joguei futebol, empinei pipa, me diverti bastante. Já na minha adolescência, eu gostava muito de sair com os amigos, gostava de aventurar também. A gente ia acampar no meio da selva amazônica. Inclusive, um dos meus grandes sonhos da infância e adolescência era ser um grande explorador da natureza. Quando a gente se conheceu na faculdade, era engraçado. Ele tinha uma história de querer ser explorador da selva, pegar jacarés e jogar na lama. Tipo aqueles caras do Animal Planet, sabe? E eu lembro que o herói da minha infância e juventude era o Steve Irwin, o caçador de crocodilos. Come on, men. Watch this. He hits like two. Oh, strike hit. E eu aprendi na vida que ninguém é tão bom que não possa ser copiado. Então, se ele poderia pegar no crocodilo, por que eu também não poderia? Mas acabamos seguindo aquela cartilha que todo mundo já conhece. Fizemos uma faculdade, formamos em engenharia florestal, fizemos o mestrado, fizemos estágios, procuramos empregos, tentamos carteira assinada. Foi aí que o Daniel conseguiu passar em um concurso público. Há quatro anos atrás, quando eu conheci a Renaudê, eu era funcionário público. Eu era assistente administrativo de uma escola da prefeitura de Manaus, escola municipal Irmanduça, uma escola de crianças, né? E eu realmente vivi bons momentos aqui. Mas eu conhecia o Daniel, eu conheço o Daniel. Eu sei que apesar de, na época, ele estar como empregado, ele sempre teve o sonho de ser grande, né? Então, imaginei, bom, ele deve tentar um concurso maior, algo assim. Mas foi aí que ele apareceu com a história de Renaudê, né? E eu, ai, meu Deus do céu! Bom, no começo, começo, ela estava meio insegura. E eu também quase nem entro na Renaudê. Pô, questão financeira, eu também era um pouco desconfiado e tal. E a gente estava muito inseguro, mas a gente decidiu passar por cima de tudo isso e acreditar na Renaudê. E se hoje estamos aqui, com toda certeza, ela foi de extrema importância em tudo isso. Sempre guerreira, sempre muito sábia, uma pérola, né? E o que me faz lembrar de um versículo que um dia Deus me deu quando eu perguntei sobre ela, né? Eu fui abrir a Bíblia e estava lá, de cara, o versículo que era Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido, nela se alegra. Ela só lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Tivemos muitas dificuldades no começo. Começamos do zero. Mas, como dizem, tudo que é grande começa pequeno. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas realizações e conquistas com a Renaudê. E hoje, graças a Deus, vivemos uma plenitude financeira muito boa. Temos um lar maravilhoso, uma família maravilhosa. Hoje, nossos pais e irmãos também são da Renaudê. Eles amam a Renaudê e são nossos maiores apoiadores. E antes, eu tinha o sonho de ter liberdade. Ter o que quiser, quando quiser, a hora que quiser. Hoje, eu posso desfrutar disso. Hoje, eu posso jogar pôquer com os amigos, futebol com os amigos, esporte que eu sou muito apaixonado. Inclusive, o primeiro jogo de futebol que eu vi na vida, no estádio, foi muito especial. Foi com amigos da Renaudê e foi na Alemanha. Nós fomos ver a final da UEFA Champions League. Muito especial, foi Barcelona e Juventus. E desde lá, todos os anos, nós vamos com os amigos da Renaudê. Uma outra paixão que eu tenho é tocar a guitarra. Desde adolescente, eu sempre sonhei em tocar para um público gigante, milhares de pessoas. Bom, e hoje eu posso dizer que eu já realizei esse sonho também, graças a Renaudê. E tudo isso, graças a uma escolha, a escolha de acreditar na Renaudê. Porque eu lembro que no início, a gente estava bastante receoso. Eu estava com medo, e se não desse certo, se não desse certo? Eu ficava pensando se não der certo, se não der certo, se não der certo. Mas aí eu pensei, quer saber? Cara, se não der certo, se não der certo, se não der certo, o que vai mudar na minha vida? Eu pensei bastante, cheguei à conclusão de que não mudaria nada. Seria mais um negócio que viria e passaria. Mas a questão não era se não desse certo, mas e se desse certo? E aí E depois... Eu pensei bem e vi que não era apenas uma questão de se desse certo ou se der errado. Eu vi que era uma questão de escolha. Eu podia escolher o meu futuro. Eu podia escolher como terminaria a minha história. Eu escolhi e decidi que a minha história teria o final feliz. E você, já fez sua escolha? E você, já fez sua escolha? Eu escolhi e decidi que a minha história tia teiser tem. Eu escolhi e eu escolhi e tem. Eu escolhi e eu escolhi. Obrigado.